A gente muda de assunto pra falar então, gente, a respeito dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica, viu? Porque estão mais caros e três itens fundamentais na mesa aí do trabalhador são os vilões, viu gente? O feijão, por exemplo, apresenta uma variação de até 100% no preço. A reportagem é do Israel Espíndola. O anúncio é de oferta, mas na realidade o preço da cesta básica está cada vez mais cara para o trabalhador. Cada mês que passa, o preço só aumenta. De acordo com o levantamento do Diese, quando comparado o preço da cesta básica em janeiro de 2022 com janeiro de 2023, o reajuste é de 7,19%. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou o resultado de uma pesquisa de preço de alguns itens da cesta básica. O feijão, por exemplo, apresentou uma variação de 100%. O economista Michel Constantino explica o porquê deste aumento na cesta básica. Os produtos da cesta básica, há algum tempo, vêm tendo aumento mensalmente. Então, a gente está tendo aí, realmente, quando a gente vai para o mercado, a gente sente ali o aumento dos preços. Isso tem dois pontos importantes, as ofertas dos produtos, que são sazonais. Alguns produtos, você tem uma safra, duas safras e até três. Então, você tem preços e ofertas sazonais, isso impacta no preço final. Em outro caso, você tem aí produtos, realmente, que têm uma maior demanda, como é o caso do feijão. O feijão, realmente, faz parte da cesta de consumo brasileiro. Nós demandamos, comemos bastante feijão e isso faz também com que ele seja um produto muito procurado. Sabendo disso, alguns comerciantes conseguem comprar em maior quantidade, outros em menores quantidades. Os com maiores quantidades acabam tendo aí uma barganha maior na hora da compra e conseguem fazer preços melhores. E, por isso, você tem diferenças entre estabelecimentos desses preços. Outro alimento que não pode faltar na mesa do trabalhador é o arroz. E também apresentou aumento. O pacote de 5 quilos apresentou uma variação de 25,39%. O óleo de soja também apresentou uma variação de 30,43%. Quem vai ao supermercado já notou o preço alto dos alimentos. Está difícil, está difícil, porque é só promessa, mas não acontece, né? Tudo, tudo, muito caro. O óleo continua beirando 7 reais, o arroz beirando os 20, é um absurdo. Está feia a coisa, hein? A coisa está ficando arrochada. Está caro as coisas. Tem que rebolar para tudo quanto é lado, para comprar as coisas mais em conta. A carne está um absurdo. O arroz, está tudo caro. Difícil, né? Complicado, né? É o básico, né? Você leva o básico para casa e deixa tudo que você recebeu. Está caro? Muito, muito caro. Diante da realidade econômica atual, o DIES estima que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de 6.641 reais e 58 centavos em janeiro ou 5,10 vezes o mínimo de 1.302 para suprir todas as necessidades da família. Ao contrário disso, o salário mínimo teve um reajuste de 7,43%. Nessas horas, o trabalhador tem que voltar àquele bom e velho hábito de pesquisar. Compre uma coisinha aqui, compre outra coisinha no outro supermercado, tudo para economizar. Uma outra dica é também substituir os produtos. Sim, folheto, aplicativo, tudo que você tiver, tudo. Eu sou dessas, é aplicativo, é folheto, é... Todos, eu reviro tudo. Tem vezes que aqui no supermercado aqui, ou nos outros, cai o preço. Mas é duas vezes, três vezes na semana. Que nem a carne hoje está em promoção, hoje aqui. Tá bom, tem que aproveitar. Ah, também, também, eu pesquiso bastante. Mesmo com a inflação brasileira desacelerada em janeiro, frente ao mês anterior, os preços dos alimentos continuaram pesando no bolso do consumidor no início de 2023. E, de acordo com o economista, os alimentos terão mais reajustes. Agora, olhando a inflação como um todo, a gente tem realmente aí um cenário de aumento do preço dos produtos. A inflação dos produtos, principalmente da alimentação, a tendência, ela, olhando ali o relatório Focus, né, do Banco Central, é que tenha ainda mais aumentos. Pelo menos até o meio do ano você tem esses aumentos. E é importante, né, o consumidor, para cuidar do bolso, tem que realmente olhar os produtos que são da época, principalmente frutas, né, e verduras, esses produtos são mais baratos. E produtos que não estão, né, no momento de produção maior, de oferta maior, eles são mais caros. Então, você tem que deixar um pouco de lado e comprar os produtos da época que a gente chama, né. Então, a tendência é que a cesta de consumo continue aumentando aos poucos, né. Uma estabilização, talvez, aí no meio do ano, tem muita incerteza por trás disso, principalmente da política econômica, mas o consumidor deve o quê? Fazer uma procura por produtos mais baratos, produtos da época e também a estratégia, aquela estratégia de negociação. E, é claro, né, a negociação vai daquele supermercado, daquele local que você vai e você tem maior formabilidade e conhece os preços de outros locais, onde você tem aí uma maior barganha. Então, isso é um ponto importante aí, mas a tendência é que os preços aumentam. Então, é hora de cuidar do bolso. Então, é hora de cuidar do bolso.